Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Júnior e tem 19 anos e está começando mais um vídeo aqui no canal Gente, no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, sim, eu vou fazer a minha rotina noturna de como eu aplico esse produto aqui, ó que é o tônico de crescimento capilar da Gota Dourada que auxilia no crescimento capilar como vocês já viram no vídeo anterior a esse aqui então explicando um pouco sobre ele se você não viu, é só você clicar aqui nos cards, tá bom? que eu contei um pouco mais sobre ele, contei como eu vou usar e tal e gente, eu vou usar esse tônico aqui 3 vezes na semana na segunda, na quarta e na sexta eu comecei usando ele dia 2, hoje é dia 6 e eu vim trazer a minha rotina com ele e eu vou usar ele até dia 2 de dezembro que serão 3 meses outubro, novembro e dezembro em outubro agora faz, vai fazer um mês que eu estou usando, em novembro 2 em dezembro 3 meses eu vou usar ele até dezembro, o mês do produto não vai ser esse aqui, porque esse aqui na primeira aplicação já foi brincado aqui, né? eu vou ter que comprar outros vidros, mas pelo que eu vi no YouTube vai compensar porque dizem que cresce bastante o cabelo então gente, ele é um tônico, ó ele é bem... bem, ó molinho, marinho, saca? e ele evapora as pessoas não recomendam usar ele na parte do dia porque... por conta de sol e tal e ele tem álcool na sua composição se eu não me engano e então o pessoal diz pra não pra não usar porque pode dar tipo uma irritação alguma reação na pele esse vídeo vai ser bem rapidinho porque minha rotina com ele é muito simples como é de qualquer um eu vou pegar eu começo primeiro, ó pela... essa lateral aqui essa parte aqui, ó é a parte que quando eu corto o cabelo ela... a máquina vem então eu começo passando por ela, ó eu vou pingando e vou, ó fazendo movimentos circulares você, tipo assim pode até passar no cabelo todo tipo, nessa lateral toda e depois ir fazendo o movimento só que eu acho que ele seca muito rápido então não vale a pena pra mim fazer isso porque eu não consigo espalhar tudo rápido então eu passo de pouco e vou fazendo o movimento circulares massageando o couro não passo de uma vez só mas se você tiver já adepto a fazer ou se você quer fazer assim tá show também, tudo beleza só que meu modo de passar não é assim então como vocês já viram como eu aplico e a massagem que é o movimento circulares assim vou fazer isso nesse lado todo e tal vou fazer no cabelo todo e vou vir aqui na frente e vou falar mais um pouquinho sobre esse produtinho aqui, ó que além disso foi bem pedido aqui no canal pra vocês vocês pediram muito então tô trazendo ele aqui então fiquem aí com minha rotina de crescimento capilar usando o tônico da buta dorada o tônico da dorada Tchau, tchau. 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 Tchau.